Olá pessoal, hoje a gente vai passar aqui no cronógrafo uns cartuchos de 16 gauge, né? Recarregados, vamos ver como que ficará a recarga. Primeiro a gente vai passar os plásticos. Na descrição do vídeo eu coloco a quantidade de pólvora, de chumbo, fator e energia das munições aqui passadas. Então vamos lá. Primeiro disparo. 1.161. Segundo disparo. 1.166. Agora a gente vai passar dois recarregados presidente, eles estão com uma carga mais fraca. Vamos ver como que eles saem aqui. Primeiro disparo. 843,5. Eles ficaram bem mais fracos mesmo. Segundo disparo. 856,5. É isso aí. Muito obrigado. E até a próxima. E aí Obrigado.